De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o professor, escritor Luiz Puntel, que está nos ensinando como podemos dominar os nossos medos e nos expressar em público. E nós estávamos falando no bloco anterior que muito além de você conseguir se expressar, dominar a sua ansiedade, conseguir falar e fazer com que aquela pessoa compreenda, é o timbre de voz, é a postura, é você não gaguejar, você não falar para dentro. A gente não tem muita suspensão, a gente precisa de grita. E para tudo isso tem alternativa? Tem alternativa. São as técnicas. Assim como a pessoa que está sem condicionamento nenhum, de repente começa a querer nadar. Vamos para um curso de natação. Lógico que essa pessoa no começo não vai conseguir atravessar a piscina, ela não está condicionada. Mas semana após semana ela vai adquirindo o que? O condicionamento. Ela vai adquirindo mais oxigenação e ela vai diminuindo a sua capacidade de gordura, a sua capacidade, não, o seu volume e vai ficando o que? Com o corpite enxuto. Enxuto. É isso. Gostei da explicação. E agora, a gente sabe que quando você vai para a academia ou vai nadar, você não pode pular na piscina e fazer mil metros de uma vez, nem na academia duas horas de ginástica. Mas em média existe um tempo para que isso aconteça. Isso. No caso da terapia, como é que nós chamamos, da oratória, quanto tempo em média uma pessoa precisa para estar se soltando e estar se sentindo mais firme? Olha, eu diria que isso é para a vida inteira. Assim como nadar também seria para a vida inteira e cuidar da saúde é para a vida inteira. Mas veja, se você faz um curso de oratória que tem 12 semanas, 3 meses, e nessas semanas, uma vez por semana, você tem oportunidade de estar num grupo de 20 pessoas e treinando, isso é muito importante porque todos eles se apresentam e todos eles são filmados. E aí você mostra o que é que ele fez de bom ou não. Como é que ele conseguiu sair daquela situação, como é que ele conseguiu se safar, e aí são as chamadas técnicas. Ou o que fazer para conseguir, né? O que fazer para conseguir, como cativar, por exemplo, o seu auditório, a sua plateia, como fazer com que, mesmo que você tenha que trazer um assunto polêmico, o auditório à sua frente te dê o direito de falar e ele de ouvi-lo. Exatamente. Isso tudo é questão... Você já pegou muitos casos assim, complicados, que você tem orgulho de falar, assim? Ah, tenho, tenho. É. Tenho, tenho. Tenho porque... Há uma transformação, assim. É. Eu acho que até na autoestima da pessoa, não é? Isso. Eu acho que... E aí, então essa pessoa começa a fazer o curso e nós vamos ter aula de apresentação agora em março, dia 8 até o dia 15. Que é justamente para quê? A pessoa que está interessada vai lá para dizer, será que eu tenho um conserto, professor? É. Nós vamos começar. Ah, pode ir lá fazer uma experiência para ver se gosta? Pode fazer uma experiência. É. E aí a coisa vai desenrolar. Por quê? Essa pessoa vai adquirir a confiança, que você falou, Luciana, e essa pessoa vai ficar o quê? Com a autoestima mais elaborada, com a autoestima mais com suporte interessante e aí ela começa a se soltar. Ela começa a enfrentar públicos, ela começa a sentir que ela tem o direito de falar. Muitos professores, muitos advogados, muitas pessoas, que tipo de pessoas que mais procuram hoje esse curso de oratória? Quem mais procura é quem mais precisa falar. É verdade. Em qualquer profissão. Qualquer profissão. Você falou de advogado, você falou de professores, eu acrescentaria empresários. Quantos gerentes deixam de ser promovidos simplesmente porque ele sabe que na promoção ele vai ter que enfrentar, ele vai ter que coordenar uma equipe. Reuniões. Fazer reuniões. Isso para ele é de um sofrimento atroz. E aí quando ele faz o curso ou quando ele procura ajuda e ele começa a se aprimorar nas técnicas, aprendê-las, aí ele se desenvolve. Pois é, isso é legal, viu gente? Porque tem gente até que pensa que a gente deve sempre buscar mais conhecimentos, né, Vera? Isso é extremamente importante. Porque às vezes, por mais que você tente se expressar, você até pode se expressar bem, mas se não organizar as ideias para poder com calma expressá-las, você também se embanana e não chega num fim. Ô Lu, eu já tive a oportunidade de fazer um curso de oratório. Quando eu fazia parte de uma equipe, eu trabalhava com uma TV como contato comercial e toda a equipe de vendas teve um curso de oratório. Isso é legal, pessoal de vendas. Foi impressionante como o pessoal de vendas, as pessoas que, olha, eu confesso, eu não tenho essa dificuldade de falar em público, é um dom que eu recebi, que eu agradeço, que eu desenvolvi, eu não tenho. Mas eu pude acompanhar à minha volta a diferença do posicionamento dos colegas de trabalho que eram travados e que passaram a ter outra postura, não só entre a equipe, mas os resultados de venda. É realmente impressionante, né, Ponteão? Olha, Vera, eu quero também aproveitar e agradecer toda essa semana que você passou aqui comigo. Você já pensou com o Tel, do jeito que nós falamos? E eu aprendi, eu fiz um curso super rápido aqui com a Vera, viu, gente? Viste para a Lu, são anos de estrada e para mim, Lu, foi uma alegria poder estar aqui. Zezé, bem-vinda, tua cadeirinha está aqui te esperando, foi uma alegria para mim estar aqui no TPM durante toda essa semana. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada a você, Vera, são muitos anos que eu a conheço e sempre você, sim, solista ser muito simpática e muito agradável, não é mesmo, Ponteão? Sem dúvida. Obrigada também pela sua participação. Obrigada. E, gente, no próximo programa, a desenagem, finalmente, volta de férias. Um grande beijo. Tchau. Equipamentos da mais alta tecnologia, aliados a excelentes profissionais, só poderiam dar nisso. Eu fiquei muito contente com a depilação, luz intensa pulsada da Fisioforma, porque eu economizei tempo e dinheiro, porque se você for fazer as contas no longo prazo, você acaba gastando mais até indo no salão todo mês, né? E o resultado foi muito bom, eu estou, assim, sempre pronta para tudo. Reserve também o seu horário na Fisioforma. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Clicou ou vendeu o seu classificado digital E aí Tchau.